E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Aqui temos um exercício onde tem uma corda, que ela está sofrendo aqui uma tensão T e ela permanece constante, pequenos deslocamentos verticais. Quer saber qual a frequência natural de vibração vertical dessa massa para pequenas oscilações? E tudo em função de M, que seria a massa, A, que seria essa distância, L, comprimento total da corda e o valor da tensão dessa corda. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é o seguinte, aquela condição de linearização. Então, na condição de linearização, parte-se do seguinte princípio. Como nós estamos trabalhando com pequenas oscilações, a tangente de θ vai ser aproximadamente igual ao seno de θ, que é aproximadamente θ, porque nós estamos trabalhando com aqueles ângulos pequenos. que eu já tinha falado em um vídeo anterior. Então, com isso, o que a gente pode fazer aqui? Como esse deslocamento aqui é um deslocamento pequeno, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse pedaço aqui, esse ângulo, eu vou chamá-lo de α. Esse outro ângulo, eu vou chamá-lo de β. Então, com isso, nós vamos ter aí dois triângulos. Então, o primeiro triângulo, ele seria A, e aqui eu tenho o meu α. Vou chamar esse deslocamento aqui, vertical, vou chamá-lo de Y. Da mesma forma, para o outro triângulo, eu vou fazer, aqui também é Y, porque seria aquele ponto onde está presa a massa. Esse pedaço aqui, como eu chamei isso aqui de A, e o comprimento total da corda é L, eu vou chamar esse pedaço aqui de L menos A. Então, aqui seria L menos A, Y, e aqui eu teria um ângulo β. Então, observe o seguinte, se nós fizermos aquela aproximação de tangente θ, aproximadamente seno de θ, poderíamos falar o quê? Poderíamos falar que aqui também vale A, porque o deslocamento é pequeno, e aqui vale também L menos A, porque o deslocamento é pequeno. E aí, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer a equação, utilizar a equação da lei de Newton, fazendo o quê? Fazendo que a soma das forças tem que ser massa vezes aceleração. Já estou colocando em função de quem? Em função do deslocamento vertical, que seria Y. Vamos pegar esse triângulo aqui. Projetando esse T na vertical, ele vai ficar T cos α. Apontando para baixo, então, eu vou colocar como se fosse uma força elástica. Menos T cos α. Mesma coisa, eu vou ler para essa força aqui. Menos T cos β. Isso aí vai ter que ser igual a massa vezes aceleração. Então, o que nós vamos fazer? Cosseno de α, que seria esse cara aqui. Então, o cosseno de α vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. No caso, a hipotenusa é o próprio valor de A. Certo? O cosseno de β vai seguir a mesma ideia. Qual é a mesma ideia? Eu tenho que L... Aliás, cateto adjacente, que é o Y, sobre L menos A também. Então, aqui eu já tenho a definição para os dois elementos. Tanto o cosseno de α quanto o cosseno de β. E eu vou poder fazer o quê? Vou poder fazer a substituição nessa equação aqui. Então, quem vai ser o cosseno de α? Y sobre A. Então, vai ficar menos T, que multiplica o cosseno de α, que é Y, sobre A. Menos T, o cosseno de β, que é Y, sobre L menos A. É igual a massa vezes aceleração. Vou tirar aqui o mínimo múltiplo comum entre esses dois elementos. Então, vai ficar A e L menos A. Tudo isso aqui dividido por A vai dar L menos A. Então, ficaria menos T, que multiplica Y, que multiplica L menos A. A, L menos A, dividido por L menos A, vai me dar A. Então, vai ficar menos T, que multiplica Y, que multiplica A. Isso aí é igual a massa vezes aceleração. Vou aplicar distributivo aqui. Então, vai ficar menos T, Y, que multiplica L, mais T, Y, que multiplica A, menos T, Y, que multiplica A, sobre A, L menos A. Tudo isso é massa vezes aceleração. Então, já deixei de forma linear. Mais T, Y, A com menos T, Y, A, eu vou poder cancelar. Vai sobrar menos T, Y. Vou continuar aqui, trazendo para cá. Menos T, Y, L, sobre A, que multiplica L menos A, igual a massa vezes aceleração. Vou dar uma arrumada nisso aqui. Então, ele vai ficar menos T, Y, sobre A, L menos A, que multiplica Y, é igual a massa vezes aceleração. Vou passar tudo para o lado da massa, como a gente sempre faz. Então, M, Y, mais T, Y, mais T, L, sobre A, L menos A, que multiplica Y. Tudo isso igual a zero. Vou dividir essa equação pela massa, para poder obter o quê? Para poder obter a frequência natural. Então, eu divido isso aqui pela massa, vai sobrar Y, mais T, L, A, L menos A, dividido pela massa, que multiplica Y, igual a zero. Conserva a primeira, multiplica pela segunda, invertida. Então, Y, dois pontos, vai ser T, L, que multiplica, ou melhor, que divide M, A, vezes L menos A, Y. Isso igual a zero. Então, observa que caiu naquele caso, né? O elemento que está preso ao Y, ele vai te dar a frequência natural ao quadrado. Então, com isso, nós conseguimos obter a nossa frequência natural, tirando a raiz quadrada desse elemento. Então, ômega N vai ser a raiz de T, L, sobre M, A, que multiplica L menos A. Então, com isso, nós temos a frequência natural. O que é importante lembrar aqui, no caso da linearização, transgente de θ é aproximadamente o seno de θ, que é aproximadamente θ. E aí, nós podemos colocar, como o valor da hipotenusa, aqui, ó, sempre o valor do cateto oposto, que nós estamos trabalhando, né? Para poder ficar nessa condição de linearização nesse tipo de sistema. Espero que vocês tenham entendido. Não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para poder receber os próximos vídeos. E até a próxima!